Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Só na maior loja de skins do Brasil, você encontra skins de CSGO e Dota 2 Bem abaixo do valor do mercado Na Nest Store você pode vender seu inventário completo e skins avulsas Ou usá-las como upgrade na loja Vem pra Nestestore.com Use o meu cupom de desconto SAULO para ganhar um desconto exclusivo em qualquer skin da loja Nestestore.com Link na descrição Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece Eu sou o Saulo e manos, acabou de lançar o que eu mais esperava no CSGO há muito tempo Lançou a nova operação E manos, vou mostrar todos os detalhes dessa nova operação pra vocês no vídeo de agora Mas antes gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal Deixarem bastante like nesse vídeo que eu trago muitos vídeos da operação E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Estou aqui no Twitter do CSGO, oficial, aqui tudo certinho E eles lançaram uma enquete O que vocês preferem? Nerf a SG553 Ou fazer a operação tipo escrito daquele jeito todo mundo gol Aí a rapaziada voltou na nova operação e tudo mais E eles acabaram de soltar no blog oficial deles a nova operação Vamos ver, olha só, tem uns agentes e tal Deixa eu traduzir pro português isso aqui tudo É, apresentação da operação Pela primeira vez no CSGO, leve seu personagem favorito para a batalha Com todos os novos agentes equipáveis Ganhe recompensa com os novos agentes Novas coleções de armas, adesivos, grafites E muito mais através de um novo formato de passe de batalha Caramba, mano Então vai dar pra jogar com esses novos agentes E eu acho que vai dar pra jogar até competitivo Mano, que da hora Então agora vai dar pra você ser, tipo Eu quero ser esse cara Eu vou ser esse cara em todas as partidas Eu acho que é isso Vamos com calma, a gente vai ler mais coisas Recompensas da operação Pela primeira vez no CSGO, desbloqueie novos personagens dos lados TRs e CT Equipáveis em qualquer mapa Novos operadores de CT e agentes de TR Estão disponíveis como recompensa do progresso da missão Complete missões Ganhe estrelas para desbloqueá-las e equipá-las para implantação Ou equipe o agente ou operador local padrão Para usar os caracteres baseados em mapas preexistentes Aqui estão os personagens Os carinha aí muito louco Deixa aí nos comentários Qual que vocês acham mais da hora Esse aqui tá parecendo o CT da Cache Nossa, esse aqui é iradíssimo, mano Olha E aqui fala um pouco da história De cada um deles Vai pausando o vídeo e vai lendo Caso você queira Mas eu não vou ler aqui Porque pode ser que tenha gente que Não tá muito interessado, né, mano Caramba Ficou muito irado Tem alguns que já são muito parecidos Com os já existentes Mas, mano Olha esse aqui que irado Esse aqui eu acho que é da Mirage, né Nossa, iradíssimo, mano Ó Insano Insano demais Ah, olha aqui Most assist Ah, vai ficar aparecendo agora sim, será? Será que o final do jogo vai ser esse aqui agora? Tipo... Nossa, vai ser louco Nova Coral Meu Deus, tem caixa nova? Tem caixa nova, mano Eu não tinha visto que tinha caixa nova Meu Deus Uh, e faca nova Tem faca nova Meu Deus Olha isso, tem muitas facas novas Tem a Nossa Paracord Knife Tem a Survival Knife Tem a Nomad Knife Tem a Esqueleton Knife Olha essa Alpi Que absurda Mano do céu Caraca, mano Olha essa K Nossa Nossa Que absurdo Meu Deus do céu E tem mais The Norse Collection Tem mapa Será que tem um mapa novo? A coleção nórdica Olha essa Alpi, mano Da coleção nórdica Mano, será que tem um mapa novo E essas armas podem dropar nesse mapa? Eu não sei, hein? Caramba Que irado Sandmar Collection Isso aqui é as armas do mapa Sandmar Que esse aqui eu já conheço Essa The Norse eu nunca vi na vida não Olha essa K, mano Ah, eles incrementaram armas pra dropar em todos os mapas Entendi Os mapas que ainda não tinham skins Eles foram e fizeram Olha só Várias skins Iradíssimas Rapaziada The Canals The Canals Collection Deixa eu ver a mais Uh Meu Deus do céu Que Alpi Maravilhosa Mano Olha a K Simplesinha Mas da hora também Olha essa Essa SG, mano Candy Apple Muito linda Nossa Coleção de adesivos Olha os adesivos, mano Muito lindos Coleção de grafites Aqui a interface das operações Vai ficar tipo no Fortnite, tá ligado? Que aí você vai vendo o seu progresso E quanto mais você vai indo Você vai ganhando recompensas Inclusive tem como ganhar caixas Moeda quebrada Olha isso, mano Novos mapas Uh Nossa Que irado A gente vai dar uma olhada em tudo isso Lá dentro do jogo, mano Primeiras impressões, rapaziada Uh Lala Mano Eu gosto da cor roxa Ficou absurda Vamos que eu obter o passe Primeiro 58 conto Ai, meu coração 58 reais Vamos comprar Fazer o que? Fazer o que? Vou ter que vender alguma coisa Eu achei que era 30 e poucos, mano Pronto Vendi aqui Uma Uma skin Vamos ver se vai ter o dinheiro aqui Já Autorizar Comprei o passe O passe está comprado Usar item Agora eu tenho a moeda de desafio da operação teia fragmentada Teia fragmentada Uh Lala Olha só Agora eu tenho as missões aqui Missões ativas Epidemia viral Colete uma amostra do vírus da zona de perigo no laboratório da Fênix Olha só Tem muita coisa nova Legal demais Eita piula Mate 15 vítimas com a explota Tipo, tem várias missões aqui e tal Aí quando vocês comprarem Vocês vão vendo tudo certinho E vamos ver as recompensas, mano Caramba Ai, recompensa Olha essa daqui, mano A recompensa Nossa Muita coisa top, mano Olha a caixa da T fragmentada Inclusive eu quero abrir uma caixa Ah, compra estrelas Dá pra eu comprar estrela Ou dá pra eu upar na raça Deixa eu ver Deixa eu ver Com quantas estrelas Cinco estrelas Eu já consigo comprar uma caixa Então deixa eu comprar Dez estrelas de uma vez Comprei dez estrelas Ativar Ok Ganhei algumas coisas E ganhei as caixas aqui Deixa eu ver no meu inventário Mais novos Ah, ganhei um adesivo Que eu natei E ganhei a caixa Inclusive Ah, não dá mais pra vender caixa No mercado, né, mano Dá sim Tá 37 conto Mano, eu vou faturar dinheiro Nessa parada Nossa, encomenda por 32, mano Não paguei nada Maluco Vou vender aqui Vou comprar outra Calma aí Tá maluco Logo pra cima de mim, mano Nossa É o esquema, mano Comprar estrela Vender caixa Comprar estrela Vender caixa Calma aí Vou fazer mais isso Pera aí Rapidão Preciso de mais quantas Pra ganhar mais caixa? Opa, vou comprar mais dez estrelas Tá bom? Olha só Mano Eu vou comprar Cem estrelas, mano Comprei cem estrelas Dane-se Ativar Ok Fechar Cem estrelas Ué? Ah, eu já Nossa Olha o tanto Olha o tanto que eu já fiz, mano Eu preciso de mais cem estrelas Pra desbloquear Mano, eu vou desbloquear tudo Dane-se Um sete e meio Ih, falta mais cem reais, mano Na verdade eu não preciso De tudo isso de estrela Eu quero tudo Eu quero tudo Vou comprar tudo Pra gente ver qual que é da fita Meus amigos Vou comprar Tuto Tuto Deixa eu ver Mais cem reais Preciso de mais cem reais Não tem importância não Não tem importância não Que a gente vai comprar tudo Então eu vou comprar, ó Mais cem estrelas Dane-se Ativar Continuar Ok Caramba, ainda tem mais, mano É trezentas estrelas, mano Pra desbloquear tudo É trezentas estrelas Caralho, eu vou ter que comprar mais Não, mas isso aqui eu vou Eu vou desbloquear na raça, mano Ah, não É que eu queria mostrar pra vocês Tudo no inventário Vou ter que comprar mais Tem que comprar mais Dane-se Vamos Vamos comprar mais Dane-se Dane-se Eu quero mostrar pra vocês O que que é tudo, mano Eu quero desbloquear a porra toda Pra mostrar pra vocês E ainda quero abrir mais caixa Como eu vou vender mais alguma coisa Pera aí Ó, vendi mais as caixas, mano Vendi Tô vendendo as caixas tudo Por quê, galera? Porque vai dar uma desvalorizada Tipo, a caixa vai Daqui a pouco vai dar uma desvalorizada Boa nela Tipo, já tá desvalorizando E depois eu compro Quando ela tiver mais barata É o esquema, tá ligado? Na hora que tiver bem mais baratinha Eu vou e compro Várias Pra abrir aqui um vídeo com vocês Vou precisar vender mais alguma skin Pra desbloquear tudo lá Aí, rapaziada Vendi mais coisas E vou comprar mais cem estrelas, mano Dane-se Autorizar Mano, se tiver mais nível Eu vou ficar puto Mano, como assim? What? Tô entendendo mais nada É, parei por aqui, né, rapaziada Não vamos ficar metendo louco também, não Eu vou abrir essas cacaras Eu tô com bastante caixa aqui ainda Deixa eu ver aqui 10 reais Será que eu tenho 10 reais? Tenho Dá pra abrir duas caixas aqui com vocês ainda Destrancar E eu vou mostrar tudo que eu consegui Desbloquear nessa quantidade de item Que eu desbloquei ali com as estrelas e tal Deu ruim de primeira? Mais uma? Tomara que venha a Alp, mano Se vier a Alp GGWP My friend Tá gravando isso Não é fácil É Deu bem ruim Caramba, esse adesivo é lindo, hein Quanto que tá valendo Vendendo no mercado? Adesivo lindo demais 65 conto? Ah, encomenda por 5 reais Tá bom Aí eu guardei duas caixinhas aqui Vamos abrir essas duas aqui também Eu vou fazer um vídeo abrindo só as caixas novas Fechou? Vai sair... Possivelmente amanhã aqui no canal Demorou? E... E é isso Vou fazer um vídeo Hoje mesmo eu já gravo Já dou uma editada E limba Vamos lá Mais uma última caixa que eu vou abrir nesse vídeo, hein Eu vou mostrar os itens legais que eu ganhei e tal também Mano, eu não dei sorte em nenhuma Não dei sorte em nenhuma Tá Vamos dar uma analisada aqui no que a gente ganhou de legal Ganhamos adesivos Esse adesivo aqui é simplesmente foda Vou até colar em alguma arma minha, né Deixa eu ver qual arma que eu vou grudar Vou usar ela na minha Glock Fade que eu tenho aqui Olha que ficou irado Nossa Ficou demais Cusão Haha, moleque Olha só Tem várias recompensas legais Inclusive eu passei por uma iradíssima Nossa Olha aqui Sir Mulick Delete Galera, não recomendo que vocês comprem as estrelas Ok Eu tô deixando isso bem claro desde já É, vai jogando e conseguindo os itens Só que como eu queria mostrar pra vocês Esses personagens e tal Eu fui comprar a idade Mano do céu Gostei demais, rapaziada E pra upar a aranha É só fazendo as missões ativas aqui, ok É só fazendo as missões Mano Gostei demais dessa operação Eu queria ver até que nível que vai, tá ligado Aparentemente vai infinito Absurdo, mano Tipo Eu comprei 311 estrelas e até agora não vi o fim E... Coleção Nórdica Recompensa Bélica Ah, quando eu vou passando de 10 em 10 níveis É, eu recebo uma skin de recompensa nórdica Que pode vir aquela alpe iradíssima Essa daqui no caso Deixa eu comprar, sei lá, mais 10 estrelas aqui Só pra tentar mostrar pra vocês isso Ó, ativar Ganhei isso 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 Aí ó Essa daqui foi a recompensa minha Foi a recompensa nórdica minha Infelizmente deu um azar desgracento, né Mas... Trocar uma estrela Deixa eu comprar mais 10 aqui Só pra ver qual que é da fita Vamos lá Ativar Ganhei a caixa e tal Vamos ver lá no inventário qual foi a skin nórdica que eu ganhei Ganhei M249 Selva E ganhei também aqui duas caixinhas que eu vou guardar pra abrir no vídeo de amanhã Ah, trocar por 68 estrelas Tipo, mostra aqui quantas estrelas eu preciso pra conseguir um deles e tal Inclusive eu devo ter ganhado até itens repetidos Então por isso que é infinito o bagulho Eu posso ganhar itens repetidos Eu não sabia disso Eu não sabia disso Deixa eu ver se eu ganhei algum item Ganhei, ganhei dois professores Deixa eu ver se eu ganhei outros repetidos Doutor Agente Sermulik O professor ganhei repetido Acho que foi só o professor de repetido, mano É, se pá que só o professor de repetido mesmo Da hora, da hora Então rapaziada Basicamente esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou simplesmente parar de gravar esse vídeo Editar o vídeo que vocês estão assistindo agora Logo em seguida eu vou gravar o vídeo de amanhã E já vou editar também Já deixar programado pra postar aqui no canal Então rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu indo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto, mens